Acordo entre moradores e manifestantes restringe horários, mas mantém vigília pro Lula em Curitiba. Os protestos agora só poderão ocorrer pela manhã e à noite e durarão meia hora, sem direito a carro de som, nem fogos de artifício. Isso se resolve com uma medida tão simples, transferir o Lula para o presídio médico penal, complexo médico penal de Pinhais. Está resolvido, porque ele está na sede da Polícia Federal, nós estamos falando isso desde o dia 7 de abril. Quando o então criminoso de São Bernardo, hoje presidiário de Curitiba, foi deslocado para lá naquele sábado e tal. A grande questão é que o problema, e como afeta os moradores, é terrível. Você imagina você morar ali do lado, bom dia, boa tarde, boa noite, cada vez tem menos gente. Mas tem todos aquela quadrilheira, e é um perigo, onde a PT é assalto, né?